O mês que eu mais faturei, por incrível que pareça, foi na época só com unha. Só com unha. Antes de eu começar da curso, foi na época da pandemia. Foi tipo assim, logo depois começou a pandemia. Deu uma parada, mas depois veio com tudo. E você lembra que mês era do ano? Ai, eu não lembro se era abril ou maio. É, a pandemia começou em março. É, eu não lembro se... Foi por aí, ela deu... Aí, tipo, as clientes ficaram um pouco com medo e depois elas falaram... De repente voltaram. E quanto você fez nesse mês, você lembra? Nesse mês, em duas semanas, eu... Nesse mês, no final do mês, eu lembro que tinha dado 12 mil reais. Caraca, que delícia. 12 mil reais. Só que sem respirar. Mas trabalhou bastante e ganhou. Mas faturei, hein? Por isso, e não foi a única vez. Depois eu continuei faturando. Eu sempre faturei muito bem depois que engrenou, que eu tive a agenda. Sim. Que era de 7, 8, 9, 10, 11, né? Mas o mais alto foi 12. Que eu tinha que encaixar até a gente até de madrugada. E olha que você nem precisou de faculdade, hein, pra fazer isso. Pois é. Quem diria, né? Quem diria. E você, hoje com os cursos, a sua renda maior dos cursos? Isso, minha renda maior vem dos cursos, né? Mas, assim, não é uma coisa que eu não quero focar. Não quero focar só nos cursos. Quero continuar trabalhando. Mas eu gosto de atendimento, gente. Então, assim... Dá pra perceber isso, inclusive. Eu tô trabalhando nos dois, sabe? Mas curso online, querendo ou não, uma profissional, se ela quer ganhar mais... Chega um momento que não tem como ganhar mais. Não dá. É tempo, é uma questão física. É uma questão de tempo. Não tem o que fazer. Então, ou você aprende a investir dinheiro em outras coisas, sabe? Vai entender sobre como funciona o mercado de valores e tudo mais, que aí você consegue enriquecer só fazendo uma unha. Tá. Senão, você aprende a investir, estuda sobre isso, ou você monta uma loja, né? Mas tem que saber administrar, ou você começa a dar curso. Transcrição e Legendas Pedro Negri